Vamos usar o separador... Ah, meu Deus! Já que agora pego outro separador de um separador... Ainda mais... Ainda mais cisão. Separador. Ótimo. Aham! Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Flash Game. Trazendo pra vocês mais um vídeo de Operatino! Uhul! Que de nojento! Galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês hoje, mano. Sábado, que meu Deus! É de pirar a cabeça! Daí a gente virar a gente de nossas cabeças. E aí, galera, o último vídeo que eu fiz de Operatino, o link dele vai estar na descrição do vídeo. Que ficou da hora! Com nojento! Cara, eu não vou dar spoiler no vídeo. Vocês vão ter que assistir e aguentar o sofrimento! E agora a gente vai fazer uma cirurgia... Uma cirurgia de parada cardíaca no coração, meu Deus! Não é o que tá escrito aqui? Reart, cirurgia! Cirurgia no coração! Dei, não quero saber como é que se joga. Eu só quero operar logo de uma vez. Vamos começar. Não deve fazer isso em casa, claro que não. Hoje o nosso paciente é o José. Ele nasceu com o coração fraco, por isso que se chama bem... Por isso que se cansa bem mais rápido que as outras crianças da idade dele. Se não for tratado, o problema colocará a vida dele em risco. Caraca, mano. Então, estamos com o que costuma a vida do menino. Mas como você sente, ué? Tá louco? Tá. Pegue o estestó... Estest... 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 Est... Est... Mãe! Estedoscópio, sim, é exatamente o que precisamos. Mas por que eu tenho que vir atrás dele? Certo, vamos... Vamos, então, levar o José para a sala de operação. Você deve ser uma dessas três salas. Ah, tem que ser o coração, né? Vamos nessa. Beleza. Primeiro, precisamos esterilizar o tórax. Pegue a pinça. Pinça, pinça. Aqui, pinça. Primeiro, precisamos... Ah, tá. Pegue a bola de algodão. Bola de algodão. Mergulhe a bola de algodão na solução de ódio. Ó, disse. Aplique na pele do paciente. Ah, tá. Beleza. Será que é uma espinha, mano? Agora, vamos desenhar uma linha de tórax no José para marcar onde será feita a incisão. Você precisa de um marcador. Caraca, mano. A gente vai... Nossa, a gente vai entrar no copia. Ué. Hora da primeira incisão. Pega o... Pega o... Pega o bisturi. Ok. Cara, para uma criança, dói pra cacete. Ah, meu Deus. Não falo nada. Tá travando. Tá mais dessa. Ai, que nojo. Meu Deus. Ah! Acabou logo com isso, velho. Tá saindo sangue. Acabou logo. Acabou logo. Arrasa do bisturi. Fique na linha. Põe uma incisão. A incisão causou pique no início das sérias. Use o cauterizador para estancar o sangramento. Quê? Um quê? Um cauterizador. Ah, um cauterizador. Cauterizador das áreas com cauterizador. Bom trabalho. Ah, tem que ficar clicando no sangue. Bom trabalho, bom trabalho. Isso aí. Bom trabalho. E aqui. Precisamos de um separador de... Para afastar a pele do músculo até chegar a caixa de torácica. Pegue o agora. Caixa, alguma coisa? Ah, vamos usar o separador. Ah, meu Deus! Já que agora pego o outro separador de um separador. Ainda mais... Ainda mais sezão. Separador. Ótimo. Ah! Ótimo. Agora o torax bloqueia nossos acesos ao coração, José. Precisamos cortar a tesoura para os ossos. Vai ser perfeita para isso. Ai, errei. Agora... Agora não. Tesoura para os ossos. Corta o osso. Ah, mano. Você tá de brincadeira. Não é que eu tô de brincadeira, minha filha. É vocês. Tá louco? Também. O cara pode morrer, né? Vamos logo. Ney. Precisamos remover todos os fragmentos dos ossos. Com a pinça. Caraca, tá sabendo demais. Tira os pedaços dos ossos. Pega. 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 Pronto. Antes que continuaremos, temos que apassar os nervos com o fio. E o fio viveu. Caraca. Bom, não está mais no caminho. Vamos perder o outro nervo. Ah, fio. Puxa o fio. Vamos ligar a José. Se o coração te venceu durante o template, eu combino os tubos para a cor. Comece com o tubo A. Ah, eu sei o que tem que fazer. Com o B. C. C. D. Excelente. Pegue o turbo e arraste mais para perto. Coloca os tubos. Coloca os tubos. Bom trabalho. Vou colocar o segundo. Tubo B. Vai. Ótimo. Próximo. Beleza. Excelente trabalho. Agora remuneramos o coração do José. Você precisa da tesoura. Vocês estão de sacana. Conecte ao tubo. Vai morrer. Pega a tesoura. Coloca ao tubo. É sério. Isso não é tubo correto. Eu estou rindo, minha filha. Pega a tesoura. Vou morrer. Como é que tem o tubo? Droga. Vai. Por favor. Não morre. Não morre. Coloque. Certo. Coloque o novo coração na cavidade do Toráx. Perfeito. Agora precisamos do fio de satura. Fio de satura. Fio de satura. Junte. 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 E... Junte. Morreu. Morreu. Que horror. Isso é uma negligência de mim. O paciente está muito instável. Para continuar a pressão. Meu Deus do céu. E é isso, galera. Esse vídeo é um pouquinho para aqui. Vê que vocês tenham gostado. Não consegui salopiar, mano. Sou ruim, mano. Isso aí. Eu ainda estou novo na nossa coisa de cirurgia, né. Eu ainda tenho que estudar medicina. Mas eu não quero ser mágica. Eu quero ser sentindo assim. Então é bem diferente. Então, né. Vamos seguindo as suas funções aí, galera. E... Tchau. Tchau.